Uma festa em família. Esta é a melhor descrição dos comícios da coligação Mato Grosso em primeiro lugar. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos juntos com muita alegria e descontração. Em quem dança, quem aproveita para registrar o momento e até para pedir um autógrafo para guardar como lembrança do candidato preferido. Foi assim em Acorizal, a 70 quilômetros de Cuiabá. Milhares de pessoas lotaram a Praça da Matriz. Eu só tenho de elogiar e de engrandecer a sua gestão nesses dois anos. E com certeza, como senador, vai continuar esse seu trabalho, não só para Acorizal, mas para todo o Estado. Os moradores da cidade pararam para receber Blairo Maggi, Cival Barbosa, Carlos Abicalil e todos os candidatos a deputado que compõem a chapa. Esta família teve sorte. O palanque foi construído em frente à casa deles. Todos são fãs de Blairo Maggi. Quem é fã de Blairo Maggi aí? Todo mundo veio aqui para assistir de camarote o comício. Ah, é muito bom ver o Blairo de perto, né? Eu sou muito fã do Blairo Maggi, porque o Blairo Maggi fez muita coisa para nós aqui de Acorizal. Será que chegou cedo para pegar o melhor lugar aqui? O melhor lugar, minha filha. Aqui está de camarote. Dona Orgalina, de 85 anos, também mora em frente à praça. Ela convidou toda a família para ouvir as propostas dos candidatos e de Blairo Maggi. Oi, Blairo. Nós estamos tão satisfeitos com a sua vinda por aqui. Gostamos muito da sua presença. Eu agradeço muito, porque eu gosto muito de você. Muito obrigada.